Olá pessoal do YouTube, bom, esse aqui é para ser um vídeo, um review e uma comparação entre dois modelos de fogareiro pré-cantil. Dois modelos portáteis que podem ser utilizados acoplados juntos no copo do cantil, dentro do conjunto. Então, antes de fazer a comparação, gostaria de apresentar esse aqui ao fogareiro, copo pré-cantil, né? O modelo americano, o modelo Crusader, muito utilizado pelas forças militares desse continente, principalmente muito utilizado pelos ingleses. Então, ele é um pouco diferente do modelo americano, modelo que eu já uso há algum tempo. Ele é um pouco mais pesado, só que, tirando o fato de ser pesado, ele é um pouco melhor por causa que ele é fechado embaixo. Ele retém melhor o calor, ou seja, ele... Ele ferve com muito mais facilidade a água, coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, esse copo de cantil, ele... Ele foi adquirido via ebay, porque ele não tem para comprar aqui na região. Ele possui essa entrada de ar aqui embaixo. E aqui do outro lado, ele não possui nenhuma entrada de ar. Ele já vem com a facilidade de não ter que colocar nenhum acessório em cima, ou seja, ele já vem com um acessório para colocar o copo do cantil em cima, coisa que o modelo americano não tem. A gente é obrigado a adaptar umas alcinhas de arame, que foi eu mesmo que fiz, para ter como utilizar aqui para não ter nenhum problema do copo do cantil ficar entrando dentro da luva. Bom pessoal, eu vou agora pegar e ferver um pouco de água aqui no copo do cantil, para vocês verem como que é a eficácia desse copo de cantil e ver se vale a pena substituir pelo modelo americano ou não. Bom galera, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser com o fogareiro modelo americano. Eu vou colocar agora um pouco de água aqui, mais ou menos uns 300 ml de água. Vamos colocar já tudo o que tem aqui dentro, bem mais que 300 ml de água. E como vocês podem ver, eu quase enchi o caneco do cantil. Bom, como fogareiro, eu vou utilizar apenas um disco de parafina, o mesmo modo de preparo das bolinhas de algodão com parafina, só que é utilizado aqueles discos redondos, aquilo que é usado para geralmente limpar o rosto. Então, vamos somente acender aqui. Esperar ele acender bem. Bom, já vou colocar aqui a água. E vou começar a marcar o tempo pessoal. Vamos ver quanto tempo demora para a água começar a ferver. Bom galera, se passaram 8 minutos e 45 segundos. A água ela já, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, a água ela já, já ferveu o suficiente para ser consumida. Supondo-se que poderia ser uma água que não fosse pura, que não fosse confiável, por exemplo. A bolinha ela continua queimando. Então, 8 minutos e 45 segundos pessoal. Agora vamos fazer o mesmo teste usando outro fogareiro e utilizando uma bolinha de mesmo tamanho. Já vou mostrar aqui para vocês com o próximo fogareiro então. Eu esperei um pouquinho, até para não ser injusto e deixar o caneco do cantil esfriar. Ele está frio, não está nem um pouquinho quente. Então, agora eu vou fazer o mesmo teste, mas utilizando esse fogareiro modelo cruzeira. Lembrando que por enquanto eu tenho somente o fogareiro. Para esse fogareiro existe uma caneca de cantil especial só para ele, com o mesmo formato. E um cantil também especial somente para ele, esse conjunto completo eu ainda não adquiri. Eu só tenho por enquanto o fogareiro, mas mesmo assim ele serve certinho com essa caneca e com aquele cantil. Então, quanto a isso não tem nenhum problema. Então, enchendo novamente a caneca do cantil com a mesma quantidade de água que eu coloquei no outro. Aqui pessoal, quase cheia a caneca do cantil. Eu simplesmente puxo o ferrinho para frente. Acendi novamente só uma bolinha plana de algodão. Essas bolinhas são muito boas para o transporte. Você pode deixar tranquilamente umas duas, três na capa do cantil. Coisa que não daria para fazer com aquelas bolinhas de algodão, porque que nem eu não, elas ocupam mais espaço. Então, vamos acender a bolinha. Vamos acender a parafina. Deixe-me acender bem primeiro. Bom pessoal, agora 8 minutos e 40 segundos. Pratico mesmo o mesmo período. Eu reparei que... Vocês podem ver que... Olha como a chama continua forte. É uma bolinha do mesmo tamanho. Antes, quando chegou nesse período, a chama já estava fraca. Ou seja, já estava quase se apagando. A água já ferveu o suficiente aqui para ser consumida. E vocês podem ver que... O disco de parafina continua queimando a todo vapor. O que eu percebi foi que o modo como é feito esse fogareiro... Ele faz a chama render muito mais. E elas ficarem bem mais protegidas. Ou seja, é melhor para você usar em um ambiente com muito vento, por exemplo. Então, estou impressionado com o rendimento que ele está dando na bolinha de parafina pessoal. Essas bolinhas, elas... Eu fiz elas para durarem mais ou menos uns... Uns 10 minutos. E está dando aqui 9,40. 9,40. Ela continua queimando a todo vapor. Agora, a termos de curiosidade, eu vou só esperar um pouquinho para ver até quando dura essa chama. Mas, apesar do rendimento do fogo ser bem maior nesse fogareiro, modelo europeu. Ele tem uma desvantagem crucial para o modelo americano, que é a questão do peso. O fato do modelo americano ser mais leve, torna o transporte dele muito mais fácil, querendo ou não. Quando você está caminhando, principalmente em longas distâncias, uma diferença de peso como um fogareiro do cantil, uma louva do cantil, faz muita diferença. Ainda mais se você está levando o cantil na cintura. Mas, pessoal, estou satisfeito. Pretendo até adquirir agora o kit completo, o caneco e o cantil. Até para ter um conjunto reserva, um conjunto backup. Porque esse que eu tenho ali, ele já está bem usado, bem desgastado. Até para não ficar utilizando somente um. E aqui, pessoal. Quase 11 minutos. 10 minutos e 50 segundos. E a chama continua queimando. Estou impressionado mesmo, pessoal. Então, fica aí a dica desse fogareiro. Para quem quiser adquirir um, ele custa mais ou menos uns 20 reais. Ele é pago em euros. Ele vem da Grã-Bretanha. Inglaterra. E a única coisa agora que eu vi que eu esqueci de mostrar para vocês é como que ele fica acomodado. Aqui dentro. Mas, deixa eu mostrar agora rapidinho para vocês aqui, enquanto continua queimando mesmo. É bem simples, pessoal. Ele é simplesmente eu pegar, coloco ele aqui dentro. Com essas abinhas fechadas e puxo isso aqui para cima. Com as abinhas fechadas, é claro. E aí, eu só acomodo ele dentro do cantil. Ou seja, a questão de espaço que ele ocupa é mínima. É praticamente a mesma coisa que o outro. Ou seja, dá para levar tranquilamente dentro daquela capinha do outro também. Então, fica aí a dica. Um abraço para vocês e até mais.